Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus a galera tá trabalhando lá no eu esperar ele derreter né isso aqui para eu voltar a gravar só que aí eu me deparei com uma situação e caramba acho que acabou o minério de ferro em hum tá bom então faz os outros minérios que tiver pode fazer tudo aí de é vou framito cobalto e o cobre eu vou deixar porque eu cobre eu vou usar para quando eu precisar de minério então deixa assim essa forma e aí conforme for eu tô encontrando minério de ferro vou utilizando é o que mais que tá me avisando tubo de saída cheio não não faz sentido não entrou mais e não entrou mais urânio aqui aí não põe vai esquentar os canos aqui vai acabar bom não vai derreter porque os canos são de de obsidiana mas eu proibi continuar chegando urânio para cá deixa eu ver aqui sim eu proibi e não era mais para tá chegando urânio lá aí e já tinha já tinha sido suficiente eu vou ter que limpar o cano e pior que quem limpava o cano era o Thiago e ele não tá aqui beleza né e beleza só que uma bolha saia vai que sacanagem pô tá eu vou desconstruir essa linha aqui que aí não me atrapalha desconstruir essa linha aqui eu com coisa importante para resolver lá na base ele tá entregando cobre aqui né não é para entregar cobre aqui não pronto agora façamos o cano novamente pode aproveitar e já puxar para cá né mas como eu falei talvez eu 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 incorpore isso aqui dessa maneira mesmo é muito provável que eu faça isso não tem porque eu derreter o foguete inteiro dá para dá para se virar dá uma secada nesse urânio caiu aqui depois eu pego essas garrafinhas parada aqui o projeto tem que esperar construir esse último cano aqui em cima para poder interligar de novo ó pronto aí só cancelar agora foi né acho que foi beleza foi mas só tá faltando ferro mas não tem problema porque tem aqui tungstênio tem cobalto tem tudo aí se quiser pode fazer até alumínio também e pronto deixa assim e aí eles vão se virar né vai demorar um pouquinho isso aqui mas já tá em mil e seis mil cento e setenta graus é aumentando agora certo só deixa rolar aqui eu só preciso ficar de olho seria interessante eu só por uma verificaçãozinha aqui ó sensor térmico nesse ponto aqui com um aviso peraí deixa eu aqui ó com um aviso aqui para mim notificadora ó para me avisar quando estiver acima de uma temperatura específica que seria dois mil e quatrocentos graus para eu parar né eu tô meio que travado aqui ó tô tentando sair mas não consigo tá pelo ó olá 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 eh e a pai tô bugado Tô com uma sombra estranha embaixo a ele tá tentando chegar trabalhar em uma das duas né EA ali ficar dando esse é essa ficada aí pronto é que eu vou colocar aqui ó Quando estiver acima de 2.400 Quando sair aqui acima de 2.400 Ele vai mandar um sinal verdadeiro Que aí vai pausar e dar o zoom E me dar esse aviso aqui E é... Aqui é... Vou colocar urânio Eu não lembro qual dos dois que mostra Mas eu sempre ponho os dois igual Pronto Certo? Quando passar a temperatura Eu não vou esquecer Parece que serve o notificador Notificar você Aqui eu fechei de volta já com aço, beleza? Eu tenho mais muito minério de ferro Será pra escavar nesse asteroide? Acho que não, viu? Inclusive eu tenho outro problema aqui Que é o seguinte, ó Eu tenho que tomar cuidado Porque eu tenho que guardar um pouco de... Acabou, ó Meu urânio desse asteroide Eu não tenho mais aqui Eu tenho que tomar cuidado Cadê? Meu Deus do céu! Isso é nafta? Ah, então é por isso que acabou meu plástico Tá explicado agora Agora tá Agora ficou claro Agora ficou bem claro Por que que tá... Por que que eu não tenho plástico? Que beleza Eu posso colocar aqui, ó Quebrar isso aqui? E eu ponho pra fabricar aqui? Não tem problema Não tem problema Vai dar nada Só pra continuar fabricando Por isso que não tava saindo nada mais Deixa eu desmontar esses caras Infelizmente não tem a função mover, né? No jogo A estrutura Não era... Eles não tinham colo Não era eu colocar essa função Pra parar de desconstruir Não lembro se era isso Ou se foi o outro mover Que eu não lembro Agora eu não lembro Se eles anunciaram isso Tô confundindo os jogos, talvez Desmonta aqui Desmonta aqui Que perfeito, hein? Agora nafta não é mais problema, tá? Se a gente precisar de nafta Tá resolvido aí Foi proposital Completamente Ih, quebrou aqui, ó Feito de cobre também, né? Fazer de aço, né, Marcelo? Bom, já tá na metade da temperatura que precisa Então, deixa rolar Vamos lá Se não tem petróleo aqui É porque tá funcionando A conversão do petróleo Então tá tudo certo Vamos colocar aqui Pra fabricar plástico de novo Deixa eu abrir um pouco mais aqui E fazer umas três aqui Eu tenho uma coisa muito importante Pra resolver ali na base, tá? Muito importante Foi uma coisa que eu Fui fazer Se eu fizer de aço aqui, mano Vai ter que ser Vou ter que gastar Olha, achou algum planeta, hein? Achou aqui, ó Queimagem Que no caso é aqui Da onde saiu o Nióbio, né? Interessante Agora ele já tá verificando esse aqui, ó A gente já vai descobrir o que é esse E depois tem mais esse aqui Pra olhar Mas ele vai passar pelo lado Então ele descobre automático Quando chega ao lado Vamos ver quanto falta Falta pouco, ó Já vai identificar, ó O bicho tá... Ih, foi no banheiro Chamado da natureza Acho que ele nem conseguiu ir no banheiro Ele vai ter que levantar de novo Isso Vai lá e termina agora Vai Perfeito Ah, ele identificou outro lugar Ah não, foi aqui, né? Tá certo Tá certo Pelo menos um duplicante no espaço Eu falei no outro planeta, né? Eles mudaram e colocaram aqui Descrição Eu não tinha essa descrição antes E as morais eram diferentes também A última vez que eu olhei Era um Um, dois e três de moral Certo O estresse dele baixou Tava noventa e três Foi pra noventa e dois Então tá Tá ok Ahn Pluga Esse... Ai, que beleza, hein? Uma ponte pra cada Sem problema Pronto Pra não parar a fabricação de plástico E aí eu uso só um cano de bomba Que a outra fica desligada Tenho petróleo pra caramba, tá? Tenho muito petróleo E aqui... Ok Voltou ao normal Deixa eu só botar um Um autocoleitorzinho aqui Dessa forma Temperatura Mil e trezentos Tá até que rápido agora Vamos lá O que que tá acontecendo aí, Marcelo? Que você tá reclamando da base Que tá tudo certo aí na base Então, não tá, né, mano? Não tá Dá uma olhada no que aconteceu aqui embaixo Para eu não engano Aqui embaixo Aqui O... 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 Começou aqui por baixo Aqui Entrou na base Tá E a tendência é aumentar Muito essa quantidade Aqui Então o que que eu vou fazer Vamos trocar esse bloco Aqui novamente Tirar esse cara Aqui Desmontar Né E vamos fazer um sistema De bombeamento Aqui Para tirar Esses gases errados Aqui Eu poderia até colocar Aqui, ó Que é a parte mais baixa Só que eu com o risco de pegar um pouco de De dióxido de carbono, mas eu tenho certeza Que não vai passar Então vou pôr um aqui e um aqui, ó Dessa forma Podia até pôr um pouco mais longe, né Mas aqui tá bom Vamos ligar isso aqui na energia Já tem energia aqui Sempre é o mais chato, né Puxar os cabos de energia E vamos Eu podia puxar um pra cada Pra não ter problema de gás errado Então vou puxar aqui pra fora Um pra cada Tem pressão suficiente lá fora pra aguentar E esse cabo aqui não tem mais, né Porque senão eu não consigo tirar daqui, certo? E aí eu vou colocar Um sensor de elemento aqui, ó Mano, pra falar a verdade, nem precisa, tá? Nem precisa, só deixar bombeando aí E aí eu posso desligar quando puxar o oxigênio Poderia colocar um sensor aqui, ó Quando aqui for oxigênio, pode parar já Aqui, ó E aqui Na verdade é aqui, né? É, é aqui, ó Certo? E aí eu coloco só uma portinha não Quando for oxigênio, para E aí quando eu tirar todo o gás errado Eu volto ao normal de novo Opa Conto visto ainda não, pô Aí você tá Tá de sacanagem Aqui E aqui E automação Dessa forma Fecha aqui E duas saídas de alta pressão Lá fora É... sem plástico, né? Mas já vou ter plástico já Eu acho Ah, legal Faltou só a eletricidade Quase nada Meu chumbo também deu uma... Ah, tá Tem que colocar aqui o... Faltou nada, né? Eu tava mandando soltar lá É... onde é que tá o dióquio? Aqui, ó O dióquio de carbono sai aqui, ó Qualquer um desses aqui pode ir embora Boa Não precisa ser... Aqui, ó Aqui pra cá E pra cá Aí, ó Pronto Tava do ladinho já De onde eu precisava Dessa forma Certo? Opa, aqui é sub 1 Esses caras aqui Não tem necessidade nenhuma deles Ser atualizado com pressa Coloquei a verificação aqui Mas tô vindo aqui toda hora olhar, né? Qual que temperatura que tá Falta ferro Minério de ferro E minério de alumínio Mas o resto tem Tem bastante, inclusive Voltar lá e marcar pra oxigênio, né? Aqui, ó Ué, líquido? Ô, sensor de elemento líquido Parabéns, Marcelo Aí sim Tá prestando atenção legal no jogo Aqui, ó Sensor de elemento gasoso, pô Escolheu o... Que líquido que eu quero Só se explodir aqui embaixo, né? Se explodir a pressurização aqui Aí já era Mas é impossível explodir, tá? Bom Não é impossível, né? Se entrar uma bolinha de água Dentro de qualquer um desses blocos aqui Explode Mas pra acontecer isso Eu teria que construir alguma coisa próximo Né? Pra empurrar a água Pra dentro de algum desses blocos Agora vamos lá Oxigênio Aqui, ó Gás respirável Oxigênio Então quanto for oxigênio Manda o sinal Verdadeiro Peraí que eu ainda não tenho O plástico pra isso Falta só as duas saídas de alta pressão ali Beleza Voltou a fabricar plástico Eu vou até pôr sub-10 Pra que esse plástico Nem precise Já tenho 300kg de plástico Mas já deve tá vindo Mas eu vou pôr sub-10 só Pra acelerar mesmo o processo Então Vamos dar uma olhada Como é que tá a questão aí do omelete Que no episódio passado Eu parei Né? De consumir Laga-fruta Pra consumir omelete Vamos ver quanto tem Bom Estamos no superávit calórico Atualmente de omelete Né? E sem previsão de parada, tá? Sem previsão de parada Porque A quantidade de pacus tá aumentando cada vez mais Né? Os ovos sempre tão sendo chocados E tão sendo levados pra cá Pra baixo E a gente sempre vai ter ovos sendo colocados É... A custo de nada, né? Porque tá automático aqui A... Eu não tô precisando alimentar Eles estão comendo semente de laga-fruta Eu posso até desligar, tá? Porque eles já tão lotado Então não interfere mais Eles não vão ficar felizes Eles não vão ficar felizes Porque a felicidade deles já tá em menos 25 Atualmente Né? Menos 24, na verdade, né? A felicidade deles Então não vai mudar nada na reprodução Vai ficar 7% eles comendo ou não Tá? E de qualquer maneira Eles tão colocando um ovo Antes de morrer Tá? Então não tá fazendo muita diferença O que que tá acontecendo aqui Que ninguém vem... Ah! Tá, elemento mais próximo Passar o caneco do Mauro aqui E subir 10 Quando passa o caneco do Mauro Reseta a prioridade Não sabia E o Thiago Como é que tá aí no espaço, Thiago? Vamos ver? Olha! O... Poe... Poe... Richo Que é o das topeiras, né? O que que tem aqui? Temos fumarola de vapor E vapor frio 120 mil lux De eletricidade E aí agora Tem que deixar o menino Explorar toda essa área aqui, ó Ele consegue explorar até aqui, ó 1, 2, 3 Então eu vou ver o que tem aqui 1, 2, 3 E vou ver o que tem aqui, ó Depois que ele terminar isso Eu posso voltar já É bom sempre dar uma olhada Na comida Como é que tá a temperatura aqui Da... A comida, ó Tem 196 mil a 73% E aqui tem 58 mil a 42% Então tá tranquilo Tá bem de boa A temperatura aqui dentro Que tá um problema, né? Nós estamos atualmente aqui A 66 graus E se chegar a 75 Começa a quebrar tudo aqui dentro Mas vai demorar, tá? Porque depende da temperatura Da água dentro dos canos aqui Mas é só fazer uma troca De água do cano Quando eu chegar na base Que aí já era Tá resolvido Vamos ver se ligou aqui Beleza Olha aí Agora começa a puxar aqui Os gases de errado Tá? Vai puxar um pouco De dióxido de carbono também, né? Mas fazer o que? É a vida Vou secar aqui Então Aí eu tava falando Que acabou o meu Urânio, né? O meu minério de urânio O que que acontece Eu tenho aqui dentro Aqui, ó 398 quilos de urânio Galera Não é muita coisa, tá? E eu ainda não tô Repondo urânio Então o ideal mesmo É que eu cesse Esse urânio aqui Tá? O ideal é eu parar aqui já Eu já tenho já o suficiente De material Radioativo Pra gerar meus radio-raio Já tô gerando bastante Radio-raio por ciclo Tá? Isso aqui é mais do que o suficiente Tá bastante Tá bastante coisa aqui, ó Ele tá pegando Ele tá desligado no momento, né? Mas dá pra ver por aqui, ó É 10% disso aqui, ó Ele tá lançando 160 radio-raio Não É 1600, né? Ele tá fazendo por Por ciclo Ele tá fazendo Então Tá ótimo Por enquanto Pra gente É mais do que O suficiente Pra situação atual Da base Vamos colocar aqui já Os módulos Que vai ser de Claro, de cobre, né? Porque cobre eu tenho infinito Aqui nessa base Dessa forma Mano, se eu tirar a bateria Cabe mais um E eu não preciso fazer o lançamento Não é isso? É isso mesmo Galera, vai dar, hein? Vai dar É que eu não posso tirar a bateria agora Porque senão eu Eu não consigo carregar lá dentro, né? Eu preciso do nariz Pra poder voar Mano, dá certinho Três módulos do pioneiro Eu preciso de mais alguma coisa? Tô esquecendo de algo? Acho que não, mano Não tô Porque eu tenho que descer com três duplicantes Pra desconstruir os três módulos E fazer a plataforma de pouso Depois que a plataforma estiver pronta GG Vai demorar um pouquinho, tá? Pra vocês verem isso aqui acontecer Porque E vai Mano, vai demorar Pra Pra bolar aqui dentro Aqui Que que eu vou aprontar Isso se a temperatura chegar aqui Mas eu tenho bastante material Pra Só tungstênio aqui Tem muito É que o cobalto Dá mais temperatura, né? Na troca aqui Cobalto Ele lança Quanto? Ele lança 72 graus Ele lança 72 graus O cobalto O tungstênio Ele lança 53 O ferro lança 79 E o aço lança 138 Deixa eu procurar minério de ferro no mapa Que aí me dá uma ajuda Nesse ganho de tempo Mas eu acho que eu não tenho muito não, tá? Tenho um pouco aqui, ó Ainda mais que essa escavação me lascando Aqui não tem Aqui não tem Nem aqui Normalmente nos biomas de petróleo Tem, né? É que eles colocaram também nos biomas de petróleo O O cobalto, né? E aí quebrou as pernas Aqui, ó Tem bastante aqui, né? Na verdade Se eu Subir por aqui Boa, não era mais fácil colocar uma escada aqui, Marcelo? Você não precisa mais de fazer isso Já está bom, já Escadinha aqui e aqui Uma escadinha aqui e aqui Aí eu consigo alcançar todo esse minério aqui, ó Será que tem algum duplicante bom? Ui, 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 ui Olhar estrelado Nove de maquinaria Aí sim Seja bem-vindo Quem é? Carlão Olha o Carlão aí Obrigado, Carlão, por apoiar o canal Deixa eu só proibir você aqui Né? Recruta Recruta a imagem do cão O João já pode passar O Jonathan também E aqui também, ó Aqui E o Carlos não E do outro lado a mesma coisa, né? Os recruta Aqui Pode passar de novo É só desligar aqui, ó E aqui Pronto Tá liberado na base, mano Pode trabalhar Cadê o... Cadê o... Ah Ih, tá bugado, hein? Vocês viram? Que loucura Pronto Omelete saindo aí A dar com pau em louco Vamos ver aqui embaixo Qual que é a situação Ah, agora sim, ó Tá baixando já E é bom que eu já tiro também o gás natural, né? Que entrou aqui também errado Deu bom No final das contas, deu bom Aqui nesse bioma aqui Não tem mais nada que me interessa Aqui Tem bastante cobre Olha, tem outro... Ah, aqui tem ferro nesse bioma Olha, mano Não tem um bioma escondido aqui de... De selva? Hum... Como é que eu chego ali? Essa água aqui me ajudou muito, hein? Mano, como essa água me ajudou Esse cara aqui Ele tá dormente Aí eu não analisei ele ainda Vou botar pra analisar O que faltou E vamos atrás Do limo que tem, né? Esse é o meu último limo do mapa Pra eu fazer o restante dos cogumelos que faltam Como é que tá a temperatura lá da área dos cogumelos? Vamos ver se já tá certa Que eu dou uma ajeitada nela Parece que tá Estamos falando aqui de 5 graus É o que precisa Caramba, tá perfeita a temperatura Tá muito bom Show Vamos lá Vamos dar essa brincada aí agora então Com o limo Enquanto vai acontecendo lá na cápsula, né? Deixa eu mudar o nome dessa cápsula aqui É Shift 1, né? Isso Vamos mudar o nome dela aqui para É... Colonização Na verdade não é colonização Eu não vou colonizar outro asteroide Eu vou extrair, né, mano? Extração Não vou deixar duplicantes em outro asteroide Eu vou chegar lá Vou fazer o que eu tenho que fazer E depois eu vou embora, tá? Tentar automatizar o máximo possível Tudo que der E vou embora Não vou fazer outras bases Em outro asteroide Nessa... Nessa... Nesse save, não Tá fechado, ó Legal Fechadinho Ó, bem na hora Caramba Tá funcionando muito bem Com um... Mano, com um detector espacial só Tá perfeito Perfeito não tá, né? Que às vezes vai dar ruim Olha lá o que tá acontecendo aqui, ó Cai no mundo É... Tiago terminou, ó E achou aqui mais uma nuvem de cloro Tá? Esse do canto aqui Tá? Não dá pra vir com o... Com o... Foguete a rádio raio Infelizmente Tiago pode voltar pra casa Ele já fez seu serviço Ué? Doze blocos? Sobrando? Ah, tá! É porque ele pode vir até aqui, ó Né? Se eu vier pra cá Eu não volto mais Eu tenho que explodir a... A nave Bora Antigamente, né? Dava pra você... Ficar faltando um bloco pra voltar Né? Mas saiu uma atualização Algum tempo atrás Que aí você precisa ter... É... Conta um bloco É... Descer, né? Pousar conta um bloco Então... Quebrou as pernas Caramba, nessa descida aqui Eu achei dois planetas Muito bom E aí, antes de lançar Eu tiro essa bateria E coloco mais um módulo do pioneiro Que já tá construído Já O reator aqui já desligou Ele não vai mais produzir energia Esse aqui por um bom tempo E eu vou guardar Esse... Esse urano enriquecido aqui Pra gente ter O nosso combustível do foguete Vamos lá Vamos dar uma olhada na base Eu não dei nenhum ponto pro Carlos Dei nada pro cara, né mano? Coitado Chegou aqui Vai carregar, pião Toma Tá pensando o que? Que é moleza, pô Tá na base errada Se você quer moleza Tá vendo? Quando chega o oxigênio aqui Ele para O gás consolida E aí ele para Vamos ver se tá passando oxigênio Hum... Tá passando muito oxigênio Vamos mudar esse sensor de lugar, então? Mudar esse sensor pra cima da bomba Aqui, ó Já deveria ter feito isso antes, né? Poderia colocar aqui... Eu posso manter dessa forma Fazer assim, ó Não Ah, o tungeste ainda não Aqui E colocar uma verificação aqui, né? Toda vez for oxigênio, eu abri Acho que agora eu voltei a ter plástico na base Voltei É... O pior é que esse aqui tá passando aqui por baixo 5kg aqui de oxigênio aqui Só se eu tirar essa bombinha manual aqui, ó E não vai ser um problema Não preciso mais disso aqui na base A pesquisa tá lá longe Aí eu copio isso aqui daqui pra cá E tiro isso aqui Eu acho que só isso já resolve o meu problema Mas caso não resolva É, eles ficaram sem passagem pra cá, né? Porque tem um cabo aqui, ó Que liga tudo aqui embaixo Aos pouquinhos tá aumentando a quantidade de pacu Bem devagarzinho, mas tá Porque depende disso aqui, né? E eu só tô incubando ovos de pacu É... Tropical, né? Por isso que só tá ficando o pacu tropical aqui embaixo Também tem esse detalhe aí Importante você salientar Porque a temperatura da água tá quente Deixa eu ver quanto é que tá a porcentagem Tá vendo, ó O ovo de pacu tropical é de 35 a 80 graus A água tá a 46 Então vai sair muito o ovo Vai quase... Mano, a chance de sair o ovo de pacuzinho é muito baixa E a do ovo de peixinho também é bem baixa E aí ele tá botando o ovo no finalzinho da vida Então isso quer dizer que ele vai tá na temperatura quente o tempo inteiro Até botar o ovo Então a chance de sair o ovo normal é muito baixa E omelete estamos a 1 milhão e 100 mil calorias Toda vez que o óleo tá mais alto Isso é bom Acho que eles não têm acesso a essa porta aqui, né? Vou desmontar aqui Pra eles poder travar aqui que ainda tá entrando cloro Por isso que eles não conseguem chegar nessa construção aqui, ó Pra travar essa área Ó, 11 quilos de vapor Com a aurola dormente Falta 17 ciclos pra ela voltar Prática... Mano, ficou praticamente perfeito isso aqui Na cagada, né? Na cagada mais pura Porque eu não contei, não fiz conta nenhuma Eu só fiz um espacinho aqui pra guardar vapor Pra superpressurizar vapor e pronto Agora tá sobrando plástico, hein? Agora sim Tive um probleminha aí com o plástico Mas já foi resolvido, gente Inclusive já posso até começar a pensar em trocar a escada da base Já enrolei já um tempinho já pra fazer isso, né? Deixa eu produzir mais plástico Deixa eu torar lá o plástico Deixa eu ver que tá meu foguetinho aqui Ah, algum cano aqui deu problema, hein? Porque aqui nós estamos falando de magma, ó 240 quilos de magma Que eu não faço... É, deve ter caído um cano aqui de alguma coisa Mas não parou, tá? O sistema aqui tá funcionando Deve ter sido uma escada Alguma coisa que eu quebrei aqui Ficou aqui embaixo Mas 240 quilos é bastante coisa, né? Bastante coisa 1700 graus Tá indo E aqui embaixo aqui O que eu vou fazer aqui nessa área? Eu vou mudar lá a minha parte Vou mudar o cozimento do petróleo pra cá, né? Não vou cozinhar petróleo mais lá em cima Eu quero interligar esses três caras aqui Eu quero que os três Se deem bem Né? Então eu vou abrir essa área aqui Certo? Pra que eles tenham acesso por esse lado Pra chegar até lá Caso precise fazer alguma coisa aqui embaixo E aqui eu já posso fechar A minha ideia aqui Ó, então aqui praticamente já foi resolvida, hein? Mas tá puxando muito oxigênio aí Não tô gostando disso não Vamos fazer aqui, ó É, um sensor De elemento Sensor de elemento Um pra cada Duas saídas E automação Aqui não vai sair, né? Porque tem 280 kg de água Mano, esquece Deixa sair o oxigênio Que se dane Aqui já praticamente foi resolvido, tá? É só deixar esse gás natural aqui Consolidar lá pra baixo É, aqui tá demorando um pouco Pra pressão empurrar Porque toda a minha pressurização da base Tá nesse ponto aqui Né? Então se eu quiser melhorar isso Eu tenho que puxar a tubulação Lá pra baixo Pra aumentar a pressão Dessa área aqui embaixo Aqui também, ó Então eu posso fazer isso aqui, ó Nesses tubos aqui Que tão parados, ó Posso puxar, por exemplo Um aqui, ó Pra pressurizar Essa parte de baixo da base, ó Que tá sem pressurização Puxo um aqui E um aqui, ó Não, aqui pegou bem No lugar errado Aqui O certo é pressurizar nas pontas, né? Peraí que vai passar em cima da nafta ali Aí O certo é pressurizar nas pontas Eu vou fazer o seguinte Tá, vou fazer isso aqui mesmo É... É, tá bom Duas saídas aqui Deixa eu pôr as pontes Uma ajeitada aí Nessa pressão da base E vamos ajeitar A temperatura ali também Das frutas de seda Das flores de seda Quero voltar a produzir elas Vamos ver como é que tá aqui A água tá descendo A 5 graus E aí eu quero que ela passe Ali em cima E passe aqui embaixo também Tá, não tem problema Dividir Lá na frente lá O cano se Se ajeita Vem até aqui E aqui eu quero que esfrie assim E esse cano Pluga aqui Certo? Nunca mais tivemos problemas Na base de Tímpano estourado Como é que o Thiago tá? Tá voltando Tá tranquilo Menino, menino Menino é bom Bom, já tá Resfriando já aqui Tudo certo Já abaixou a temperatura Só que eu tenho que trazer pra casa Lagalarta E por que que não tá chegando Lagalarta aqui? Porque de novo Marcelo esqueceu Que o ponto de soltura Tem que tá numa sala Só pra ele Né? Porque não faz sentido nenhum No mundo Esse negócio De só ser 20 criaturas O máximo Que você pode ter Dentro de uma sala Já que as criaturas Elas ficam Soturnas automaticamente Pela quantidade de criaturas Por que que a Clay Quer ir lá e colocar Sempre foi assim Né? Não é a Clay Não, tá? Sempre foi assim Desde o começo Sempre o limite foi 20 Né? Esse bagulho Não era pra ter limite máximo Era pra você colocar ali Quantas criaturas Você quer que solte Nesse ponto de soltura Era pra ser isso Né? Mas infelizmente Não é Deixa eu abrir aqui Certo Já voltou a produzir Vamos começar a trazer Pra cá As As lagalarta Tudo certo Ó, já tá até coletando Já aqui, ó Só que não tá automático, né? Deixa eu só copiar As configurações Daqui pra cá Pra eles começarem A trazer as lagalarta Pra que elas Começarem a se esfregar E vamos automatizar Essa retirada Um autocoleitorzinho Bonito Pegando Toda essa área aqui Caso a lagalarta Morra, né? Aí pega a carne dela Então eu posso colocar aqui Esse aqui divide Com esse Aí esse aqui Eu posso colocar aqui Deixa eu ver É isso mesmo E esse aqui divide Com esse Perfeito Carregadorzinho De transporte Pra vocês dois E um carregador De transporte Pra vocês dois E Tudo Encaixa-se Aqui Aí, ó Simples Faltou energia Só, né? Energia Faltou energia Aqui, ó Vamos usar o cabinho Normal Que já tava aqui, ó E puxa Pra cá Pronto Até aqui Certo? Não encaixou Não encaixou aqui É impressão minha Não encaixou mesmo, não Certo? Vamos aumentar Essa prioridade E a gente já Deixou isso aqui Pronto já E já era pra ter Resolvido isso aqui Faz tempo Mas eu fui Empurrando com a barriga Empurrando com a barriga Construção Pimba E aqui é comestível Tudo que for comestível Manda embora Comestível E o ingrediente De cozinha Pronto Tá automatizado A retirada Da fruta de seda E ela vai lá pra baixo Que ela incorpora Na receita Do Fruto recheado Tem mais alguma coisa Que ela vai Só não lembro O que que é Ou não Não, não tem não, né? Acho que ela vai sim Ela vai em alguma coisa Eu não lembro agora Mas vai É... Como é que tá o omelete? Estamos falando aí De 1 milhão e 250 mil calorias Não para de subir E vamos ver quem vem Hum... Interessante, hein? Interessante esse duplicante aqui 9 de Atlético Estômago de Ferro Resistente a Germes É que ele já entra Podendo pôr o traje Não, deixa Eu tô querendo duplicantes Que Tenham bônus no espaço Atualmente Tô querendo os duplicantes Com bônus no espaço Então Vamos focar nisso aí Ai, já trouxeram pra cá já Certo Eu vi o omelete caindo aqui Ou foi impressão minha Ou eu tô maluco Impressão de ter visto Um omelete caindo pra cá Bom, mas é isso Tá garantido Ai, perda Se eu deixar assim Vai ter problema, né? Deixa eu trocar esse traje Aqui de lugar Colocar ele pra cá Que aí eu fecho essa sala E aí eu consigo limitar A quantidade de lagalarta Aqui Eu coloquei duas Mas eu vou pôr três Aqui nessa sala aqui De chumbo Tem problema aqui Não, aqui é geladinho Só colocar o cabinho aqui De energia Ah, já coloquei Copiar as configurações E colar Que aí não teremos problema Em fechar a sala aqui Do Das lagalarta Deve estar chegando mais uma Já, quer ver? Ó Não Errei É bom que elas vão se esfregando Aqui já vai dando bônus, né? Tem alguma esfregada aqui já Tem aqui, ó Mais 50% de velocidade Isso aqui é um Um fertilizante infinito, né? As lagalarta Olha, terminando de construir aqui Eu já copio as configurações Daqui pra cá E GG Como é que tá o nosso menino? Tá chegando Lá eu coloquei o sensor lá Pra avisar quando chegasse Na temperatura, né? Então tá tudo certo Temperatura aqui baixou bem Tem que tomar até cuidado Porque esse cara aqui Ele pode ir até 5 graus Como é que tá aqui A temperatura dessa área É Tá bom O fruto ainda tá quente Temperatura tá fria e volta Mas o fruto tá quente Eu não fiz automação Ah, eles não conseguem passar aqui, ó Tô uma escadinha aqui pra passar E aqui faltou automação Sensor de ar Senão vai explodir aqui, né? Quanto é que já tá aqui? Tá 2kg ainda Ah, eles já construíram já, mano Tá muito rápido 21 duplicantes Eu posso colocar mais um Sem fazer ainda a próxima cápsula, né? Que aí eu iria pra 33 duplicantes Não É, 33 são 11, né? Aqui, enquanto estiver abaixo De 3,5kg Tá bom Ela vai construir aqui Ou não vai Agora vai Certo? Finalizar o episódio por aqui Precisa esperar a cápsula lá abrir, né? Temos lá galartas aqui agora Faltou um aqui Não sei por quê Pronto Copia as configurações daqui pra cá Desmonta esse aqui E aí esse cabo aqui Não vai poder entrar aqui mais, né? Ele teria que ir direto pra cá Bom, eu ponho a porta aqui Só pra eu não precisar Aqui Preciso fechar isso aqui, né? Aqui, ó Fecha aqui E fecha aqui E aí eu ponho as duas portas aqui Faltou energia porque eu desconectei, né? Aqui, ó Portinha Vou colocar as portinhas do mod aqui Coisa linda E pode desmontar aqui E aqui Deixa eu manter essas portas abertas Chegou de novo Abriu a porta Tá consertando os trajes Então já voltou a funcionar normal ali Só falta essa portinha E tá tudo pronto Pronto Temos... Ah! Não construiu Tocou o sino bem na hora Aí, pronto Mantenha aberta É isso, galera Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Isso aqui eu tinha que tirar daqui Que isso aqui já era um calor da bexiga Era 16 mil unidades de calor, ó Deixa eu puxar pra cá E aí eu copio as configurações E tiro ele de lá depois Beleza? Finalizar por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu! Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí